Procuramos pessoas interessadas em faturar mais de 100 mil por mês como multifranqueados. Nós, na Coxinha no Pote, desenvolvemos um modelo de negócio de operação enxuta e literalmente recheada de faturamento. Nossos franqueados recebem os produtos já prontos e congelados. Como não preciso produzir do zero as coxinhas, churros e demais produtos vendidos, a maior parte das atividades das franquias são voltadas para o atendimento e venda. Ao unir a praticidade do nosso modelo de negócio ao suporte contínuo de nossa equipe, é possível abrir mais de uma franquia e faturar acima de 40 mil por mês com cada loja. Então, você está pronto para faturar muito no mercado de alimentação com a franquia mais completa do segmento? Clique agora em Saiba Mais e seja multifranqueado!